Olá, gente querida! Seja bem-vinda ao meu canal, Alaur Mamed. Digita aí Alaur Mamed e você vai encontrar meu canal. Não esqueça de dar o joinha aí pra mim e adiciona, adiciona e dá um like aí. E aí Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bom, terminei de limpar as corvidas. Agora é só escorrer, empacotar e colocar no freezer para gelar. Vou mostrar como é que fica aqui. Fica assim. Penduradinha aí, vai escorrendo, enxuga, aí ensaca ela e põe. Tá tudo aí. Essas que eu peguei hoje, essas curvinas aqui. Olha como é que fica. Aí eu tenho aqui os curvinas para limpar ainda. Tem uns cascudos. Aqui eu vou limpar agora. Olha como é que fica. Tchau. Tchau.